Vamos ao nosso advogado do agro, o doutor Juliano Kelly, no ar. Olha o que o Juliano está dizendo hoje. Dois recados para não perder dinheiro com o El Ninho, hein? Faça red, será que é? Veja a recomendação de Juliano Kelly, o advogado do agro, do ar. Produtor Rural, infelizmente o El Ninho está de volta. Então aqui vão duas dicas para você não perder dinheiro por conta do tempo. Olá amigo produtor rural, olá amigos do tempo e dinheiro. Meu nome é Juliano Kelly e eu sou o advogado do agro. É isso aí produtor rural, infelizmente o El Ninho está de volta. E este fenômeno climático aumenta a chance de seca nas regiões norte e nordeste do Brasil. E muita chuva e enchentes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então agarre duas dicas para você não perder dinheiro por conta do tempo. Dica número 1. Faça seguro agrícola da sua lavoura, particular ou proagro. E se a seguradora negar o pagamento ou pagar de forma reduzida, busque os seus direitos na justiça. Nessas épocas as seguradoras abusam do direito de negar a indenização securitária e 99% das negativas abusivas são revertidas pela justiça. Dica número 2. Se você for vítima de um fenômeno climático que prejudicar a sua safra e a capacidade de você pagar o financiamento agrícola, busque o direito de alongar os prazos de pagamento antes de vencida a cédula e o contrato. É isso aí, meu amigo. Ficou com alguma dúvida? Gostou do conteúdo? Entre em contato com a gente. E Alice e você também é um advogado do agro. Vamos juntos colher os melhores resultados. Um forte abraço. E Alice e você também é um advogado do agro.